O que você faria com algumas bolinhas e um cordão MDA? Eu fiz esse cestinho com alça. Eu sou a Lê e te ensino macramê. No vídeo de hoje, lá no meu canal, você vai aprender comigo todo o passo a passo pra você fazer esse lindo cestinho com alça de bolinhas. Então, vem comigo agora aprender a fazer essas belezuras. Tchau.